Governo e sociedade se unem para propor medidas com o objetivo de reduzir a violência contra a juventude negra. Um plano será apresentado para diminuir os índices de criminalidade. A violência contra a juventude negra preocupa autoridades e representantes da sociedade civil que estão reunidos em Brasília para discutir como combater o problema. Nesta terça-feira, foi realizado no Palácio do Planalto o segundo encontro que traça estratégias para o Plano Juventude Viva. Dados do Ministério da Saúde revelam que ao longo da última década, os índices de violência contra a juventude negra vêm crescendo. Enquanto as mortes de jovens brancos caíram de 9.200 em 2000 para 7.000 em 2010, a morte de jovens negros cresceu de 14.000 para 19.200 no mesmo período. Os números da violência no Brasil, os números da violência contra a juventude e particularmente contra a juventude negra não nos deveriam deixar dormir em paz. Nós não podemos aceitar como um fato dado. E o que nós estamos aqui elaborando e realizando é exatamente uma das respostas ao lado do programa Brasil Mais Seguro que o Ministério da Justiça está levando, que o Ministério da Cultura e tantos outros ministérios estão levando, é uma das respostas para atacar a raiz desse problema. O Plano Juventude Viva conta com a parceria do Estado de Alagoas. O Estado foi escolhido para iniciar o projeto porque tem altos índices de mortalidade juvenil negra. Hoje foram apresentadas algumas ações direcionadas para jovens entre 15 e 29 anos, do sexo masculino, de baixa escolaridade e moradores de bairros com os maiores índices de homicídios. Além de apresentar tudo o que já foi feito em relação às políticas e programas para jovens negros, houve também o lançamento da campanha Juventude Viva. A intenção é convidar a sociedade a participar com ideias para o enfrentamento da violência contra a juventude e para a valorização dos jovens brasileiros. Nós não queremos só executar ações concretas, queremos também dialogar com a sociedade e superar o senso comum e a banalização da violência no nosso país. Para a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, enfrentar a violência contra a juventude negra é um desafio. Esse aqui me parece ser um dos planos mais desafiadores que nós temos dentro do governo da presidenta Dilma Rousseff, porque se trata de uma questão que, na verdade, nunca foi amplamente assumida ou reconhecida pela sociedade brasileira. O dado nessa pesquisa de opinião que mais nos chamou a atenção foi que as pessoas entrevistadas, colocadas diante de algumas afirmações para dizerem se concordavam ou não com essas afirmações, responderam, mais da metade das pessoas, 55% das pessoas responderam que concordavam com a afirmativa de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte violenta de um jovem branco.